Hoje é terça, 5 de março, entra no ar neste momento mais um Giro de Notícias. Amanhã será uma prova de fogo para o técnico Matias. Em seu quarto jogo como comandante do Botafogo, vamos enfrentar o Bragantino pela Pré-Libertadores. Hoje o técnico interino merece apenas elogios, mas amanhã será um confronto difícil contra um adversário complicado e um jogo que vale o ano do Botafogo. Qual competição internacional nós iremos jogar? Vamos falar sobre esse tema. Outro ponto também que merece a gente debater aqui no canal é em relação ao Cauê. O jovem jogador, no meu ponto de vista, é um exemplo de gestão de base. Apesar que eu acho que o Botafogo poderia ter feito alguns pormenores a respeito do jogador, ter deixado ele treinando com o elenco principal durante um tempo. Vou falar sobre isso aqui um pouco melhor para frente. Porém, você começou a utilizar o Cauê com maturação física, com maturação psicológica, e num time bom. E talvez essa gestão de carreira tenha atrapalhado o Matheus Nascimento. O Matheus Nascimento subiu num momento errado, com o time errado, deixou de jogar bastante e virou esse jogador que hoje boa parte da torcida botafoguense não confia mais. Vou falar sobre tudo isso dentro desse nosso Giro de Notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu estou de volta. Você já está aposentado? Caso não esteja, procure a Aposente Fácil. A equipe do Luciano é muito treinada a respeito desse quesito, de você buscar a sua aposentadoria, de você conseguir recuperar o seu benefício previdenciário, de você aumentar o seu benefício previdenciário. As regras sempre mudam e de repente você fica naquela dúvida, posso me aposentar, não posso me aposentar? E a equipe do Luciano pode ser a sua parceira entre contato agora, ou com o QR Code ou com os telefones que eu vou deixar aqui no primeiro comentário e também na nossa descrição, tanto do WhatsApp e também da Central de Atendimento. Se você mora na cidade de Rio de Janeiro, pode marcar um contato aqui, tete a tete, com a equipe do Luciano. Cauê tem chamado a atenção dos torcedores botafoguenses, principalmente nas últimas partidas. Primeiro no jogo que ele deu assistências, contra o Fluminense um dinamismo muito grande, contra o Aurora também roubadas de bolas importantes e meio que está virando um xodó do torcedor. Um volante de apenas 19 anos, Cauê fará 20 só no final da temporada. E ele é da famosa geração 2004, que o Botafogo sempre tratou com muito carinho desde lá de trás. Muitos desses jogadores não estão mais no clube, saíram praticamente todos. Você tem o João Lucas, que segue ainda no sub-20 do Botafogo, o zagueiro. E você também tem o Cantezinho, o volante. E é o Cantezinho, o Juan Lucas, que também está há muito tempo no Botafogo. Mas este é o torcedor que acompanha a base, que via os vídeos aqui no canal, no meu canal e também outros canais que também gostam de falar de base e nunca prestar atenção. Mas você teve o Renzo, que hoje não está no Botafogo, foi para o futebol boliviano. O Jonathan, que também era um outro destaque, que não ficou no Botafogo. O Zezinho, que era um dos destaques lá atrás, saiu do Botafogo ali na transição entre sub-17 e sub-28. Está no Belenenses, Portugal, jogando pela equipe B daquele país. Então, muitos desses jogadores não conseguiram ter uma continuidade no Botafogo de uma geração que todos tratavam como especial, que ganhou o Campeonato Carioca sub-15 ou sub-14, não me lembro bem, há alguns anos. E Matheus Nascimento, Cauê Renzo e Jonathan eram tidos assim como as joias da coroa dessa geração 2004. Matheus assina seu primeiro contrato profissional ainda ali no final do ano que o Botafogo caiu para a segunda divisão entre 20 e 21. E ele sobe para a equipe principal, tem uma boa subida, tem bons jogos, inclusive chama a atenção de muitos torcedores, até mesmo pelo seu volume de jogo, pela sua entrega, um menino de 16 anos correndo naquele time. O Cauê não teve oportunidades, tem apenas esse ano de 24. Renzo teve muitas lesões no joelho e o Jonathan não conseguiu performar aquilo que as pessoas pensavam que ele pudesse performar. E o Cauê, para mim, talvez tenha sido uma sorte muito grande do menino ele não ter sido alçado ao elenco profissional do Botafogo fora da sua época. E este talvez tenha sido o grande problema do Matheus Nascimento. O Matheus subiu com 16 anos e ficou ali, joga pouco, não joga no sub-20, não joga no sub-17, não joga no principal, não joga no Botafogo B e ficou no hiato. Parou de fazer aquilo em que ele deitava nas divisões de base. Teve mais de 100 gols marcados pelas equipes menores do Botafogo, pelas divisões inferiores do Botafogo. E, infelizmente, não perdeu aquele faro de artilheiro que ele tinha, porque deixou de fazer gols, simples assim. Não performava na equipe de cima, não descia para jogar nas divisões de base e teve o hiato, perdeu a confiança. Já o Cauê, as pessoas que acompanham aqui os nossos vídeos, sempre me vinham pedindo, sobe com o Cauê, sobe com o Cauê. Talvez eu estivesse muito errado em relação a isso, vendo agora como que o volante subiu. Subiu em um momento certo, em que ele não precisa ser o protagonista do time, ele pode virar o protagonista, agora, daqui a um ano, porque é jovem. O Botafogo talvez tenha feito a melhor gestão de base em relação a esse menino. Subiu no momento certo, subiu com o time certo, com o elenco certo, sem a pressão que poderia ter tido lá atrás. E talvez seja agora um exemplo para outros meninos que o Botafogo tenha. O Yarlen, subiu agora com 18 anos, não vai jogar tanto, vai jogar poucos minutos, vai treinar aqui no time de cima e vai jogar embaixo. Era o que poderia ter sido feito com o Matheus Nascimento. E talvez com o Cauê um pouquinho antes, até mesmo pela sua adaptação, treinava um pouco em cima, jogava embaixo e tudo bem. Mas ele ter subido agora foi excelente. Em relação a isso que eu estou falando com vocês agora, sobre a sua adaptação ao elenco principal e sobre a maturidade física, maturidade técnica e sem ter aquela pressão. O Matheus, agora, é um jogador que o torcedor não confia, era a maior joia da base do Botafogo e não é mais. E teve um erro de gestão do clube a respeito disso. Não sei se isso é reversível, não sei mesmo, acho que não é. Mas eu torço que seja. Aí você tem alguns outros exemplos. Raí, que fez um belíssimo jogo no último final de semana. Raí tem 21 anos, vai fazer 22 agora. Está ali treinando, está melhorando fisicamente, evoluindo fisicamente. Fez um belíssimo jogo jogando de ponta. Algo que ele não vinha jogando sempre. Mas a evolução de um menino que está treinando, está fazendo as suas atividades com resiliência, para poder crescer tecnicamente e sem pressão. Quando entrar, vai entrar sem pressão. É isso que eu peço para vocês aqui no canal há muito tempo. Tenham mais paciência com a base do Botafogo. A base do Botafogo pode ser a responsável pelo time manter sempre grandes jogadores sendo contratados. Você manter uma estrutura de 8, 9 jogadores fora da sua base. Porém, por fornada, você consegue colocar ali um pontinho vindo da base. Você consegue colocar um volante vindo da base. Você consegue colocar um zagueiro vindo da base. Você pega, vende, faz dinheiro. No caso, o John Textor. Ele consegue reinvestir em outros jogadores. Consegue contratar e consegue manter uma espinha dorsal de grandes jogadores. Flamengo faz isso. Palmeiras faz isso. São exemplos de times que conseguem manter uma estrutura de grandes jogadores, jogadores caros, porém vendendo a base. Vendo jogadores à base. Talvez jogadores que nem chegaram à equipe profissional. A base do Botafogo ainda segue defasada a respeito de estrutura. Não segue defasada em relação a você conseguir formar um jogador. E esses exemplos que eu dei aqui nesse vídeo de Matheus, Cauê e Raí. Desde lá de trás. Jogadores que chegaram novinhos no Botafogo. E foram subindo, 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 subindo. Até chegarem ao profissional. E é isso que tem que acontecer. Não você já pegar, como acontece muito, jogadores prontos. Sub-17, sub-20. O Botafogo tem que trazer lá de trás. Formá-los desde novinhos e chegando no Botafogo. Conhecendo o que é o clube. Conhecendo a estrutura do clube. Mas o Cauê, tomara que nesse ano ele evolua mais. Tem pressão de resolver jogos. Quando jogar mal, que a gente tenha paciência. Porque é um menino que está em formação. Assim como outros. Eu sempre dou o exemplo do Arthur. Que virou destaque no Grêmio. Foi importante. No título da Libertadores do Grêmio em cima da gente em 2017. Se é que eu posso falar assim. Ali ele tinha 21 anos. O Arthur, até aquela Libertadores. Não era ninguém dentro do Grêmio. Não era um profissional do Grêmio. Até então, estou até olhando aqui. Os números do site jogou. O Arthur havia feito, em 2016. Uma partida com a camisa do Grêmio. Em 2017. Quando ele tinha ali. Fez 20 para 21 anos. Quando ele é de 96. Quando ele estava entre 20 e 21 anos. Ele começou a despontar. E virou aquele fenômeno do Grêmio. Depois jogou na seleção brasileira. Entre outras equipes. De repente. A formação de alguns jogadores. Pode acontecer mais tarde. Vamos ter paciência com a base sempre. Vamos ver. Vamos esperar. De repente jogadores podem evoluir. Ainda mais esses meninos. Que estão dando seus primeiros passos. Como atletas profissionais. Mas comentem aqui. Vocês também enxergam. Como eu estou enxergando. Que alguns jogadores. O Botafogo. Como o Matheus Nascimento. A formação foi errada. E o Cauê. O Botafogo. Seguiu o passo certinho. O moleque subiu entre 19 e 20 anos. No seu último ano. De sub 20. Já pronto. Com maturidade. Para ser um dos destaques da equipe. Falem aqui embaixo. Amanhã. Botafogo e Bragantino. 21 horas e 30 minutos. Estádio Newton Santos. Ainda temos ingressos. Sendo comercializado. O setor norte está aberto. Se você ainda não comprou sem ingresso. Compre. Amanhã é dia de casa cheia. No estádio Newton Santos. O Botafogo. Ele vem para esse duelo. Ali. Com o técnico interino. Que é o Fabio Matias. Que vem de três vitórias consecutivas. Algo que não acontecia com o Botafogo. Desde a época de outro. Pro técnico interino. Que era Cláudio Caçapa. Vencemos Aldax. Vencemos Aurora. E vencemos Fluminense. O Botafogo vem de uma sequência. De quatro partidas invictas. Um empate contra o Aurora. Na altitude. Vitória em cima do Aldax. Vitória em cima do Aurora. E vitória em cima do Fluminense. Desses quatro jogos. Três com o Fabio Matias. Ele trabalhou na equipe do Bragantino. Era o Bragantino B. Até o final do ano passado. E amanhã. Ele terá o seu. Grande confronto. Como técnico de futebol. Vai enfrentar o Pedro Caixinha. No estádio Newton Santos. Um dos técnicos. Mais falados. Dos portugueses. Do futebol brasileiro. E se ele conseguir. Levar o Botafogo. A fase de grupos. Terá seu nome aqui. Colocado. Como um grande nome. Do futebol brasileiro. Desses nomes. Futuros do futebol brasileiro. Botafogo. Não fala. Em uma efetivação. Do próprio técnico. O Fabio Matias. Ele inclusive. Também chegou a falar sobre isso. Na entrevista coletiva. Após jogo. Mas para ele. Moralmente. Como um cara que pensa no futuro. E para o torcedor também. Passar a ter mais confiança. Nele. Que ele de repente. Daqui a algum tempo. Pode reassumir o Botafogo. Se algum técnico chegar. E não der resultados. Ele vai continuar sendo. Um auxiliar da casa. Ele pode fazer ali. Mais um grande trabalho. Pode deixar. Tudo mais tranquilo. Para o técnico que chegar. Mas amanhã. Com certeza. Será. O grande duelo. Da carreira. Do Fabio Matias. E que ele tem. A sobriedade. A mesma que ele tem tido. Nos últimos jogos. Tanto nas escalações. Como nos ajustes. Do time. Se você pega. O primeiro tempo. Contra o Fluminense. O Botafogo estava tomando. Muitas bolas longas. E no segundo tempo. Ele consegue baixar as linhas. E o time para. De tomar essas bolas longas. Também não se expôs tanto. As linhas baixaram um pouco mais. O Botafogo não teve. Essa exposição tão grande. Tem feito uma boa gestão. Dos jovens jogadores. E tem demonstrado. Fibra. A beira de campo. Que amanhã. Ele continue. Conseguindo. Dar esses passos importantes. Que ele vença. A equipe do Bragantino. Pelo Botafogo. Tamo juntos. Beijos. Fiquem com Deus. Volto ali entre meio dia e duas horas. Com o nosso Almoço com o Tef. Valeu. E fui. Tamo juntos. Fazer isso aqui. Tchau.